show meus amigos seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal da rb suíno galerinha pediram para me falar vitamina para matriz é que tá dando de mamar e está é confortável mas pedindo a cada um de vocês que está inscrito no canal da rb suíno se inscreva aí para mais conteúdo de qualidade para mais dicas de manejo e já adianto eu nunca falo uma dica aqui só que já tem três dicas certo fica no vídeo até o final que será que tem três dicas quatro cinco dicas de manejo vem para rb suíno galerinha aqui tem qualidade primeiro de tudo meus amigos você tem que ter um bom suplemento se você tiver o suplemento de rios para formular uma ração de qualidade para os seus suíno para para a sua matriz para os seus leitões já é um bom começo é só aí já fica mais uma dica aí para vocês galerinha aqui procura perguntam quer saber qual é a ração que a rb suíno usa aqui é massa do milho soja mas também temos que ter um bom suplemento galerinha e o suplemento aqui é de rios falar também meus amigos que em tapajé no meu amigo catão cruz você vai encontrar o suplemento de rios e outros produtos também o gadão ade o pacotinho de leitão galerinha ele tá com a grande novidade da agora o catão cruz é aquele leite leite sucedane lá para poder é você que tem aquela matriz que tem pariu bastante leitãozinho e não tem leite suficiente meus amigos esse leite que ele tem lá vai ajudar bastante aí no desenvolvimento dos leitões da sua matriz então procura lá meu amigo catão cruz em tapajé show só aí ó já foi duas dicas de manejo vem para rb suíno que aqui tem qualidade é genética suína e sempre em manejo atenção você que tava ontem mandando mensagem para rb suíno falando para mim falar das gaiolas maternidade improvisada sempre eu falo meus amigos a gaiola maternidade a boa é aquela que o meu amigo fláverculano tem aquelas a gente sempre mas essa daqui que é brugalha esse rb poxa mas eu queria que que tu fizesse um vídeo detalhado meu amigo eu já fiz mas eu faço de novo com o maior prazer meu patrão forte só peço uma coisa curte compartilha e deixe nos comentários aí que você viu aqui no youtube da rb suíno bote o nome da sua cidade se possível que a gente manda um abraço então vamos lá meu patrão forte aqui ó do chão até aqui em cima é um metro de altura certo do chão até o primeiro barrotinho aqui de vinte e oito a trinta centímetros e daqui para cima você divide essas duas aqui e fica maravilha comprimento de lá do começo até aqui o final dois metros e vinte centímetros aqui a largura sessenta centímetros certo a portazinha não tem necessidade de ser um metro de tamanho essa aqui se eu não me engano meus amigos é mais ou menos dezoito aliás setenta e oito é oitenta centímetros certo não tem necessidade de ser o portãozinho né de ser do chão até aqui em cima assim mais ou menos deixando aqui mais ou menos assim uns vinte centímetros certo é isso que eu falo para vocês então mais ou menos uns oitenta centímetros então galerinha ficou aí a dica olha mais uma dica de manejo da gaiola maternidade improvisada aqui para nós certo vamos lá galerinha para você que tava pedindo aí a informação do que você aplicar na sua matriz em lactação que ela não tá querendo comer bom meus amigos você tem que observar vários pontos né que poderia acontecer se ela não tá com alguma inflamação se ela ficou boa do parto a rb não já tá com 15 dias que ela pareu tá tudo certinho só tá fatiosa meus amigos tem vai tem três coisas que você pode fazer olha aqui a primeira ó lembrando meus amigos que você sempre deve consultar o médico veterinário para você fazer qualquer uso de medicação aqui na rb suínos a gente sempre conta aí com a parceria da empresa rebanho e o meu amigo doutor aluísio que é o médico veterinário da rebanho então é sempre nos orienta se eu fizer algum manejo errado meus amigos a culpa é minha mas a orientação certa eu tive ok então ficando aí o escaleiro esclarecido para vocês que vocês sempre deve consultar o médico veterinário de vocês aonde você compra aí os seus medicamentos beleza então vamos lá essa polazinha aqui meus amigos tem 10 ml certo você aplica todinha de uma vez na matriz mais ou menos aqui atrás da orelha você aplica primeiro dia segundo dia terceiro dia você faz três dias seguido rb eu dou quantas ml eu sugiro ó uma polazinha nessa aqui de 10 três dias seguidos rb eu não consigo rb não tem na minha cidade tem problema tem aqui outra solução o a de rb rb o ade eu dou o que minha matriz é grande então dentro do medicamento meu amigo tem uma receitazinha você dá uma lidazinha aí ou consulte o médico veterinário da sua confiança ou zootecnista zootecnista não pode passar medicamento mas estudou sabe mais do que a gente então procure orientações ok o correto mesmo é o médico veterinário beleza rb eu não consigo na minha cidade meu amigo tem outra solução aqui na rb a gente gosta de dar solução e gosta de indicar para vocês ferrodex esse ferrodex pode ser aquele ferro b12 só o ferro normal certo então meus amigos tem várias situações para você corrigir aí a sua matriz que não está se alimentando direito rb mas será que ela não está com vermelho é isso que eu ia falar agora mesmo às vezes meus amigas a matriz de vocês é não está querendo comer é uma vermelho grande que tem dentro dela e o que fazer rb aplicar remédio para vermelho agora ela está dando de mamar é realmente eu não gosto tem alguns medicamentos que a gente faz que pode cortar o leite da matriz então eu não aconselho eu procuro fazer isso aqui aí como por exemplo hoje eu vou apartar a matriz eu já vou já vou fazer o remédio para ela não filhar vou fazer o medicamento para verme e outras coisas mais viu aí mas eu só faço quando eu aparto a matriz ok então galerinha ficou aí nesse vídeo aí várias dicas de manejo para vocês que estavam perguntando dentre elas a vitamina potenai o ADE ferrodex e o suplemento de rios meus amigos o suplemento de rio que você formula e as suas rações é uma grande diferença do bom do ruim não estou aqui para falar mal de ninguém mas estou para dizer a qualidade e o suplemento de rio se você tiver aí você vai ter um grande salto de qualidade ressalta aqui grande produtor de suína de São Gonçalo do Amarante meu amigo Javi da Granja Santa Filomena agora também já está usando aí o suplemento de rios não pedi autorização ele para falar mas eu acredito que ele não vai dizer nada não é um grande produtor de suína já está usando o suplemento de rios já usava outros né agora ele está fazendo a experiência aí com o suplemento de rios e no youtube galerinha aqui da RB suína se você não está inscrito ainda se inscreva lá agora mesmo já tem lá uma entrevista que eu fiz conversando com o meu amigo Javi da Granja Santa Filomena falando dos resultados que ele já teve o começando a usar o suplemento de rio desmamando o leitão mais pesado é terminando lá o seu porco seu suíno com mais peso então galerinha isso aí é muita alegria muita satisfação um produtor está desmamando um suíno um leitão bem pesado bem mais com mais saúde então isso é o resultado de um grande trabalho em parceria com a Rebanho agradecer o Guilherme aí obrigado pela parceria com a RB suína agradecer aqui o instagram agrofamiliar do Brasil agradecer também doutora Monique da Granja Iguaçu agradecer também é minha patroa forte da Lucila Silva que divulga a RB suína meus amigos é pedir a cada um de vocês se você não está inscrito no canal da RB suína se inscreva aí para mais dicas de manejo sensacionais e você que já está inscrito eu só tenho a agradecer que Deus abençoe grandiosamente a cada um de vocês meus amigos sempre coloque Deus em primeiro lugar no projeto na vida de vocês que Deus te coloca acima de qualquer problema na tua vida então meus amigos está aí ó vitamina potenai ADE e o ferro deck e os suplementos de rios para você ter sucesso na sua criação de suína agradeço a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui pedi a cada um de vocês também que não está inscrito aí no canal HD suína puder se inscrever lá também é top de verdade tem muita dica de manejo diariamente abraço aí minha patroa forte da Lucila Silva Silva e o Guilherme suína e todos vocês que estão curtindo comentando com paixão nossos vídeos é show e aí